Estamos de volta depois do rápido intervalo e como prometido, nós estamos com o secretário de governo de Maceió, na gestão do prefeito JHC, Francisco Salles, aqui no estúdio para conversar com a gente. Secretário, muito obrigado, inclusive, por mais uma vez estar presente aqui no nosso estúdio, na TV Mar, está se transformando exatamente em uma pessoa íntima de todos nós aqui, funcionários, também aqui da TV Mar, canal 525, da organização Arnão de Mello. Vamos falar um pouquinho dessas atividades, secretário, que estão sendo desenvolvidas como meta para poder dar para a sociedade alagoana toda uma segurança, principalmente agora, para esse período de chuvas, como é que a prefeitura tem encarado isso, principalmente naquelas chamadas áreas de risco. Bom dia para você. Bom dia, qual é a sua? Infelizmente, assumimos a prefeitura de Maceió, agora em janeiro, sem nenhum programa para enfrentar a quadra chuvosa. Então, o que é que nós vamos fazer? Integrar quatro secretarias para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto de prevenção, agora, para esse momento que nós sabemos que as grandes cidades enfrentam nesse período de chuva. Então, vamos integrar para poder fazer grandes ações para poder dar mais segurança às pessoas. Agora, naturalmente, essas dificuldades, secretário, isso acaba sendo bem maior do que você imaginava antes de assumir essa responsabilidade. Agora, se deparando diretamente com o problema, dá para entender que o problema é muito maior do que aquilo que você imaginava antes de assumir? Olha só, a gente precisa planejar a nossa cidade, a gente precisa colocar as estratégias para poder funcionar, tirar os projetos do papel, para que a gente possa realmente fazer as ações. Então, quando a gente assume em janeiro e tem uma responsabilidade agora, em menos de 30 dias, já encarar essa primeira quadra chuvosa da gestão JHC, a gente precisa, sim, no mínimo, fazer as pequenas ações para poder obter grandes resultados, grandes soluções. Hoje, nós temos algumas prioridades aqui na nossa capital e, entre elas, é exatamente o ordenamento de situações de pessoas que vivem em área de risco. Como é que isso está sendo acompanhado? E quando você fala em integração de pelo menos quatro secretarias, como isso será desenvolvido para que todos possam trabalhar de uma maneira muito bem entendidas para poder prestar esses serviços para a sociedade, mas senhoras? Vamos iniciar desde a comunicação, já estamos disponibilizando o 199, reforçando o nosso call center, estamos dobrando o quadro de funcionários, porque a gente precisa integrar também, não somente as secretarias, mas também as secretarias com a sociedade. Então, esse número que a gente já está disponibilizando, que é o 199, a gente está dando essa reforçada no quadro de funcionários para que a gente possa melhorar a comunicação com as pessoas e a sociedade. Então, aqueles moradores que moram próximos das encostas, moram próximos aos canais, aos nossos riachos, a gente já está fazendo todas as ações. A gente está fazendo um trabalho muito forte hoje na desobstrução de galerias. Para você ter ideia, de janeiro até hoje, a gente já conseguiu chegar em 500 galerias. Então, esse é um trabalho reforçado por parte da Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa realmente desobstruir essas galerias para poder evitar esses alagamentos ou então diminuir esses alagamentos. Para você ter ideia, a gente entrou dentro do mercado da produção, onde há 20 anos o município não tomava conta das galerias. Então, a gente já observa que durante essas chuvas que estão caindo agora no Nordeste, caindo aqui em Maceió, a gente está conseguindo diminuir o índice de alagamento. Então, você mexer, você trabalhar em uma galeria que não se mexia há muitos anos e a Prefeitura já está fazendo esse trabalho, realmente isso mostra uma eficiência e, ao mesmo tempo, uma grande solução. Enquanto se fala de galerias nesse período de chuva, nós não temos também como fugir de outras cenas que já ocorreram em gestões anteriores, que eram chamadas línguas sujas nas praias. Isso também tem sido uma das prioridades, trabalhar melhor essas estações de tratamento para evitar que toda a sujeira possa ser lançada em um volume muito grande para o mar, como já vimos em outras oportunidades, secretário? Sim, inclusive, a gente não somente as línguas sujas nós vamos cuidar, como também o nosso Riacho Salgadinho. A gente tem várias obras estruturantes, a gente vai lançar esse programa hoje, ele vai ser um programa não somente para a quadra chuvosa, mas também uma ação permanente. Sabemos que, infelizmente, por conta do tempo, a gente só vai conseguir fazer três obras de grande porte. Mas o que nós vamos fazer nesse momento agora é as ações preventivas, sabemos, por exemplo, a aplicação de lonas, são medidas paliativas. A gestão do prefeito JHC quer chegar até o nosso final de mandato sem ter que fazer as medidas paliativas e, sim, as medidas concretas, para que a gente possa realmente cuidar, principalmente, dessas pessoas que moram nas encostas. A gente já vai entrar com uma ação muito forte também no Riacho Salgadinho, para que a gente possa realmente cuidar da nossa cidade. A prefeitura vai fazer a parte dela, mas também a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com as pessoas. Então, qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje? Por exemplo, encostas, é o acúmulo de lixo que é jogado nas encostas. Nós sabemos que essa é a maior arma e contribui com esses desleisamentos. Então, a gente está fazendo também um trabalho de conscientização com as pessoas, de dizer que o lugar de lixo é no lixo, que as pessoas podem, sim, fazer a sua parte. A gente, hoje, está tirando um acúmulo de lixo da nossa cidade muito grande. Então, as pessoas podem, sim, contribuir com tudo isso. Então, a nossa medida e o nosso programa é fazer essa integração com as secretarias e, ao mesmo tempo, com a sociedade. É fazer o trabalho de conscientização. Vamos trabalhar em conjunto para poder passar essa quadra chuvosa. A respeito das áreas que são consideradas críticas, as de maior prioridade, como é que você tem acompanhado nessa preparação para a quadra chuvosa, secretário? A respeito, principalmente, em locais já conhecidos, das pessoas que moram na encosta, como na Grota Santa Helena, ali em Ouro Preto, que são áreas consideradas críticas, já apontadas, inclusive, pela defesa civil do município. Olha só, a gente já está monitorando essas áreas que há uma preocupação maior, como, por exemplo, o bairro do Jacintinho, o bairro do Birito Bentes, que vem aumentando muito as encostas. O bairro da Xande Jaqueira. A gente já está trabalhando para poder fazer uma força tarefa nesses bairros. Inclusive, na próxima terça-feira, a gente vai fazer uma visita em loco, com todas as secretarias, já começando pelo Jacintinho, para que a gente possa monitorar e, ao mesmo tempo, já fazer essas pequenas ações para obter grandes soluções. Secretário, nós estamos aqui, para quem está ligando a TV agora, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Mar Canal 525, o secretário de governo de Maceió, Francisco Salles, falando de várias ações da preparação da nossa capital e também da Prefeitura Municipal de Maceió para a quadra chuvosa. Secretário, falando de outra bandeira que você levantou e, dentro daquele entendimento, teve a maioria da sociedade que aprovou também, que foi os tachões, a retirada dos tachões. Como é que isso está sendo estudado a partir de agora, para que erros lá atrás não possam ser repetidos agora? Desde que foi implantado aqueles tachões na Avenida Fernandes Lima, quanto na do Val de Gós-Monteiro, quanto na parte baixa da cidade, a sociedade não aceitou. Então, foram provocados vários acidentes, perdemos vidas por conta daquilo, principalmente uma grande arma para os motociclistas, para os ciclistas, e a sociedade não estava admitindo aquilo. Ainda como vereador, na gestão passada, fiz várias denúncias e tentei, de todo jeito, a retirada dessas tachões, ainda como vereador, o ano passado. Só que, infelizmente, não consegui. E agora, o prefeito JHC comprou essa ideia, foi uma das primeiras ações que ele já pediu para ser executada e a gente já conseguiu retirar. Então, já retiramos 12 quilômetros da parte alta da cidade e agora vamos finalizar com mais 8 quilômetros na parte baixa da cidade. Outra grande vitória dessa gestão que tem sido já executada para a sociedade é a construção da ciclovia ali na Avenida Fernandes Lima, que liga o trecho Fernandes Lima do Val de Gós-Monteiro. Isso também tem uma iniciativa, uma participação direta do prefeito JHC. Gostaria que você falasse da sua participação, secretário, também, para esse momento, com retirada de tachões e também com esse local que garantirá mais segurança para os ciclistas e para os pedestres. Olha só, a gente, infelizmente, aqui em Maceió, a gente estava acostumado de perder recursos. Recurso vinha de Brasília e seria perdido, não saía do papel. E agora, o compromisso da gestão do prefeito JHC é que a gente não possa perder esses recursos. A gente tem hoje quatro bairros em estado de calamidade pública. A gente não pode ter o luxo de ficar perdendo recursos do governo federal e os projetos simplesmente não saírem do papel. Então, esse projeto aí da ciclovia da Avenida Fernandes Lima era um projeto que praticamente já estavam perdendo recursos e a gente tirou do papel e colocou em execução. Então, entre esses dias, a gente já vai poder entregar essa ciclovia para a sociedade. Todo aquele ciclista que, infelizmente, se acidenta, que perde sua vida, quase, infelizmente, quase todas as semanas, a gente está vendo aí ciclistas tendo dificuldade, entrando em acidentes, perdendo sua vida. A gente fica muito triste. É o sentimento que a gente está perdendo essa guerra. E a gente não pode admitir mais isso. Então, vamos fazer mais sim, mais ciclovias, um transporte muito utilizado, porque a gente tem que fazer, sim, da bicicleta, não somente um esporte, mas também um instrumento de ir e vim das pessoas. Principalmente as pessoas que moram na parte alta da cidade, interligue a cidade para a parte baixa usando a bicicleta. Então, a gente precisa ocupar e, ao mesmo tempo, dar esses espaços para esses usuários. Braskem, secretário, vamos falar um pouquinho também durante a gestão passada, ainda quando o vereador, você foi um dos mais críticos sobre esse caso, como isso tem sido acompanhado também pela prefeitura e, necessariamente, por você, como cidadão, tem acompanhado essa questão de indenização das famílias e a real situação daqueles moradores dos quatro bairros atingidos. Olha só, assim que assumimos a prefeitura de Maceió, a gente se deparou com vários problemas. E hoje, um dos problemas maiores que nós enfrentamos e a nossa gestão enfrenta é a questão da Braskem, é a questão dos quatro bairros. Então, assim que assumimos, a gente teve a função de ir para dentro da Braskem. Inclusive, a gente fez uma visita lá em Loco, a gente fez uma fiscalização e, para que possamos cobrar, a sociedade precisa entender que o prefeito JHC vai fazer o que não foi feito há 40 anos atrás. Porque se essas ações que nós estamos fazendo agora de fiscalização da Braskem tivessem acontecido há 40 anos atrás, impedindo que essa empresa se instalasse em um território urbano, nada disso estaria acontecendo. Nós sabemos que a maior função de fiscalização da Braskem, tanto é do governo federal, quanto através da Agência Nacional de Mineração, quanto é do governo do Estado, através do IMA. Mas a prefeitura de Maceió vai ficar, sim, perto, cobrando que sejam feitos os pagamentos dessas indenizações, para que a gente possa amenizar a dor desses moradores. que passa um momento muito difícil. É muito complicado você lidar com tudo isso. Secretário Francisco Salles, sabendo, inclusive, da sua maneira de se colocar à disposição da sociedade desde a época quando o vereador na gestão passada, vou fazer uma pergunta para saber a sua opinião como secretário de governo e, ao mesmo tempo, também como cidadão. Recentemente, o vereador Fábio Costa, ele levantou, através do plenário na Câmara de Vereadores, a chamada Máfia da Metralha em Maceió. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Olha só, o que eu posso dizer a você, a todos os telespectadores, que a prefeitura de Maceió, na gestão do prefeito JHC, não vai admitir esse tipo de corrupção que existia na nossa cidade. A gente não vai admitir isso. Isso é um processo. E eram ações que eram feitas na gestão passada, que a justiça vai fazer a sua parte e a gente vai tocar para que a gente possa não admitir isso nesse novo momento que a cidade de Maceió está passando. Muito obrigado pela sua participação, secretário. Volte outras vezes aqui na TV Mar, canal 525. Não precisa nem dizer, as portas estão sempre abertas para você e para o pessoal também divulgar as ações realizadas pela prefeitura até em tom mesmo de compromisso nosso em prestar serviço para a sociedade. Muito obrigado. Eu que fico feliz ao mesmo tempo, agradeço por estar aqui mais uma vez. Eu gostaria também de parabenizar a vocês por tanto estar comunicando e ajudando na comunicação da nossa cidade. Fico muito feliz parabenizar a toda a equipe e dizer que a gente não vai se esconder dos problemas. O prefeito JHC nos deu a missão de encarar os problemas de frente para que a gente possa realmente cuidar da nossa cidade. Recebemos no estúdio da TV Mar, canal 525, pela NET Claro em Maceió e na Grande Maceió pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, o secretário de governo de Maceió, Francisco Salles, falando de várias ações e depois da participação do secretário, nós vamos a um rápido intervalo na volta. O TV Mar News vai prosseguir com muitos outros assuntos. Não sai daí, voltamos já. Música 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 Música